Faltam poucos dias, ministra. Deixa eu lhe fazer uma primeira pergunta. Depois de uma briga que foi uma briga muito séria e que durou bastante tempo, a senhora está novamente unida ao ex-presidente Lula nessa campanha presidencial. Agora, ministra, não é só a senhora. Vários tucanos do velho PSDB, do período do governo Fernando Henrique Cardoso, estão com o ex-presidente Lula, a começar pelo próprio vice-presidente, candidato a vice dele, o ex-governador Geraldo Alckmin. Hoje mesmo, ontem ou hoje, começou a circular um vídeo do ex-ministro do Supremo, o ex-presidente Supremo, Joaquim Barbosa, o ministro do Mensalão, declarando seu apoio ainda no primeiro turno ao ex-presidente Lula. Eu acho que nós não vemos uma gama tão variada de apoios a um candidato à presidência da República desde a eleição de Tancredo Neves como presidente da República, no momento de redemocratização. A gente está vivendo um momento histórico? É isso que está acontecendo? Qual é a leitura que a senhora faz desta eleição? Pedro, até mesmo quando você ia citando as pessoas que estão nesse movimento, eu fui pensando, né? O que está acontecendo que faz com que tantas pessoas estejam se mobilizando na direção de ajudar que essas eleições possam se resolver no primeiro turno, apoiando a candidatura do ex-presidente Lula. Agora mesmo está acontecendo um ato com vários intelectuais que também estão fazendo essa manifestação de apoio. E tudo isso indica uma coisa, está ocorrendo algo muito complicado na realidade política, econômica e social do nosso país, principalmente no que concerne ao risco que está acontecendo em relação à nossa democracia. E toda vez que há uma grande ameaça, aquilo que é essencial para que a gente continue a desenvolver as nossas ideias, os nossos projetos e até mesmo as nossas diferenças, os democratas se unem para preservar e ampliar a sua democracia. É isso que está acontecendo. E tem um risco muito grande. O Brasil não suporta mais quatro anos de Bolsonaro e o Brasil não suportará que o Bolsonaro tente fazer uma série de escaramuças numa eleição em dois turnos, onde ele fique questionando as urnas eletrônicas, principalmente do ponto de vista do rompimento, o esgaçamento que está no tecido social brasileiro, onde a gente já tem várias mortes e muitas ameaças que estão ocorrendo com uma população armada, cujo bolsonarismo não tem controle dessa violência que está correndo solto no tecido social brasileiro. É um ato de legítima defesa, legítima defesa da democracia, das instituições democráticas e daquilo que não pode ser destruído no nosso país. que não pode ser destruído no nosso país. É um ato de legítima defesa, que não pode ser destruído no nosso país. 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 que não pode ser destruído no nosso país.